A CIDADE NO BRASIL Seu filho, prospando de casa da minha casa. O senhor não vai separar de mim. Eu sou homem, eu já sou crescido. Você tá, é... influenciado por esse sujeitinho aí. A tia Veridiana me chamou pra morar com eles. E eu vou. Eu vou trabalhar, eu vou me sustentar. E eu vou morar com o Marcos. É isso. É isso que ele tá falando. A nossa casa tá aberta pra ele. Eu sou pai. Eu fumo daquilo, velho. Pega a sua coisa. E você vai junto, leva ele. Você vem, velho. Nós vamos resolver esse negócio de agora. Reativaram a antiga inimizade. Manchando nossas pernas de sangue, irmão. E por ter derramado o sangue dos campelos, em Verona do Sul, uma guerra se iniciou. Cada um por sua família mantinha zelo. E por cada um dos mortos se vingou. Três décadas se passaram, com Monteiros e Campelo, vivendo olho por olho e dente por dente. Até que o ódio da ação para a mágoa mudou. E manteve rancor até o presente. Oi, eu já não falei que estávamos apartando os dois? Apartar é bater o meu primo por trás. Segura o seu tom de volta. Oxe, cala a tua boca que eu não cheguei no esgoto ainda. Não, esgoto. Você tá me sentindo. Você é quem? Cuidado. Cuidado aí. Você sabe que o Monteiros tem fama de assassino, né? Você sabe que o Monteiros tem fama de assassino, né? Você quer morrer mesmo. Não quis. Você quer morrer mesmo. Não é. Ah, já chega, né? Nós já conversamos sobre isso. Oi, boa tarde. Oi, filho. Meu Deus, machucou? Não. E você, Jorge, machucou? Deixa eu ver, deixa eu medir. Meu Deus, tá roxo, Júlia. Não, não, não. Que situação desagradável, hein? Pelo amor de Deus. A senhora me desculpa, viu, delegada? Mil perdoem-se. Eu peço desculpa pelo meu filho, por favor. Meninos são meninos. Sabe como é, né? Sei, sim. Mas eu quero deixar claro que isso não pode se repetir. A gente não vai mais tolerar esse tipo de situação. A cidade inteira já sabe? E eles não são mais meninos. Eles são adultos e vão responder como adultos perante a lei. Então, a cada denúncia que tiver sido feita aqui, nós vamos oficializar e colocar nos antecedentes criminais. Estamos entendidos? Eu sabia que eu podia contar com vocês. Amor, veja bem, como? Estão todos liberados. Obrigada. E o que o filho está liberado? Não, agora estão todos liberados. Muito obrigada, viu? Vem, filho, vem. Hoje, hoje. Você se machucou, meu filho? Você é meu primogênito. Tem que parar de agir como criança. Eles estavam provocando o Benjamin. E daí? E daí que estavam provocando? Tem que ser mais inteligente que aquela raça. Já deu! Tio, tio... Volta aqui! Tio... Ele só estava tentando me defender, tio. Vamos esquecer isso, vai. Pelo menos não é o Ramon que se meteu em outra confusão. E cadê o Ramon? Mas quando um menino se mete em confusão, você reclama. Agora, quando o menino está limpo... Claro, cadê ele? Onde é que ele está? Ele está na dele, tio. Ele terminou com a Luana, ele precisa de um tempo. Eu vou lá ver onde ele está. Tá. Isso. Avisa! A gente tem que dar um jeito naquele ali. A gente tem que dar um jeito naquele ali. O que foi? 2 da tarde já e nada de você? Já? Seu pai está te procurando. Meu pai, mas ele não tinha saído. Saiu. Pra buscar eu e o Samuel na delegacia. O que é que houve? Elabê. Campeus. Aquele idiota do Thales e do Jorge. O que é isso aí? Ah, o diário do avô. Achei no porão lá de casa. Nossa, deve ser bem velho mesmo. Fala do assassinato. Fala. Posso contar uma coisa? Sabe que isso de assassinato, briga de família, é tudo mentira? Sério? Mas segredo. Tá. Mas o que que fala aí? Ah, Benjamin, deixa quieto. Agora você começou. Não, deixa quieto. Você sabe que essa cidade aqui o ódio gera muito problema. E ler esse diário me fez repensar tanta coisa. Tipo o que? Sei lá. Já se sentiu vazio? A adolescência inteira. Mas, Ramon, agora a gente é adulto. Vai diminuir. Não some, mas vai diminuir. Você viu isso no livro do Paulo Coelho, né? Não, para. Os catedráticos podem até zoar, mas a trivialidade do cara às vezes surpreende. E a gente só tem 20. Ainda sobra tempo para fazer muitas coisas. Também não é assim, né, Benjamin? Tem gente com 20 anos que já ganha até Nobel. Você tá falando da Malala? É. Não, a menina levou um tiro na cara por querer ir para a escola. Isso no Brasil não tem a mínima chance de acontecer. Até porque aqui ninguém quer ir para a escola. Quando quer, a polícia vai lá e tira para fora. É, foda isso. Benjamin, você já se apaixonou? Superestimado. Muito sofrimento para pouco sentimento que compensa. Ah, o Benjamin também é assim, né? Eu aposto que você se sentiu mais vivo do que nunca. Quando você viu que podia sentir tanta dor só por... Só por amar alguém. Pode até ser. Eu morro de medo de não sentir isso nunca, sabe? Sério. Essa epifania do quão vulnerável eu posso ser só por... Por sentimento abstrato. E você tá poeta, hein? Já sei, você terminou com a Luana e resolveu seguir carreira. Foi o diário, né? É. Um dia você me conta o que tá escrito aí? Na verdade, eu tô com preguiça de ler. Então espera sair um filme, tá bom? E aí, cambada. Aqui é o Romulo, tudo bom? Eu tô super bem, mas você deve estar perguntando. Romulo, por que você tá fazendo o vídeo mais cedo essa semana? Bem, hoje é um dia muito especial pra mim. Porque hoje, exatamente, faz um ano que eu fui diagnosticado com Parkinson precoce. O ano tem sido um ano complexo, mas eu me recuso a dizer que foi um ano difícil. Eu acho que, acima de tudo, foi um ano de muitas descobertas, no fim das contas. Há um ano atrás, eu pensava que Parkinson era uma doença que só acometia gente idosa. Ele só catou eu, vivendo com a doença. Parkinson também acomete gente jovem. E é muito importante pessoas de todas as idades fazerem os exames. Porque o diagnóstico é muito difícil de ser feito. Ainda mais se você, assim como eu, ainda está nos estágios iniciais da doença. Muita gente pensa que precisa começar a ter tremores pra poder fazer os exames. O que não é verdade. O único sintoma primordial de Parkinson é a lentidão. Ou seja, começou a agir slow motion, procura um médico. E mais 40% das pessoas que tem Parkinson ainda não receberam diagnóstico. Então é melhor prevenir do que remediar gente. Certifique-se de que você está cercado de pessoas que são bons profissionais. Você precisa de um neurologista que seja especializado em transtornos de movimentos. E um bom psicólogo. Hoje as coisas voltaram ao normal pra mim porque eu vejo que Parkinson não é o vilão disso tudo. Com Parkinson eu consigo lidar. O único vilão disso tudo, os maiores, é a falta de informação e o preconceito em relação à doença. Bom, então espero vocês semana que vem aqui. Beijos do rolo. Música Mas foi muito sério, Thales? Foi muito desmachucada? Ah, ficou nada. Ficou com aquela cara lá do teu irmão. Sei que ó, tua mãe chegou aqui gritando com a macaca, falando que a delegada estava ó, furiosa. Que ela disse que ó, foi mó confusão, babado, gritaria. Ai, mas ó, já deu. Ó essa briguinha, né? Monteiro, Campelo, Campelo, Monteiro, o pessoal não espera isso. E se eu fosse a delegada, deixava todo mundo na prisão. O povo vai prender. Ah, daí que teu irmão ia adorar ficar lá a noite com a delegada, né? Ah, cara, tem a boca dele. E você tá bem? Olha pra mim, como eu pareço. Magravilhoso, como vocês dizem. Vocês de quem? Ah, não sei, eu vi na novela. Não, ninguém fala isso. Não? Não, ninguém fala isso. Bom, então eu vou arrumar as coisas pro aniversário da sua mãe. Ah, é hoje. Eu ia te ajudar e eu esqueci. Ai, não sei de onde a mãe tirou essa ideia de máscara, bota assim. A gente faz aquela maquiagem, a gente fica linda, a gente fica mais bota o negócio na cara. Ah, foi elegante. Amor, o negócio na cara assim. É o que, menino? Esquece. Ih, elegante. Já escolheu a roupa do bazar? Já, vou com uma roupa bem bonita. Ah, já tá cortada, eu vou arrumar. Tá arrumada aonde isso aí? Falta arrumar, vou arrumar. Quero você, ó, bem bonito hoje, arrumar uma coisa bem bonita. O que é? A festa da minha mãe. Ué, porque é festa, festa a gente fica bonito, festa a gente, ó, festa. Algum motivo específico pra eu estar bonita? Não. Sueli, você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Ih, eu tô sabendo de nada não. Sueli, você tá fazendo um jogo comigo, garota? Hum? Eu não? Aham. Eu não, tô sabendo de nada. Sueli! Oi! O que foi? Também mandou convidar o Patrick. O quê? Sueli, como assim a minha mãe que convidou o Patrick? Ué, amor, aniversário é dela, a casa é dela, ela bota quem ela quiser ali. Sim, mas o Patrick não é pra convidar. Ué, amor, quem sou eu pra falar pra tua mãe que eu não vou convidar nada? Convidou, mandou convidou o Patrick. Não, eu não vou deixar isso assim não, vou falar. Não, amor! Fica aí! Ô, Rondô! A mãe vai falar que eu tô de fofoca, Rondô! A Valéria vai vir atrás de mim, Romulo, pelo amor de Deus! E aí? E aí? Que que é isso aí? Nada. Ih, tá procurando faculdade, é isso? Faculdade, babaca. Resolveu virar adulto responsável, foi? Eu não. Tu viu o textão que a Luana postou no Face? Não. Textão gigante falando que homem não presta, que homem tem cabeça fraca, hashtag chateada, hashtag revoltada. Você mexeu com ela, mano. Nada. Você não vai fazer nada? Não vai responder? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Ele tá numa fase meio reflexiva. Ah, ó, não, peraí, reflexão de coerrola. Você precisa sair, precisa encher a cara, precisa pegar geral. E ó, eu tenho a solução pra isso. Que isso? Palha de máscara da senhora Campeiro. Que calor, Maurício. Você quer que a gente arranje outra briga? Ih, calma, jovem. É uma festa de máscaras. Ninguém vai ver a gente. Ah, isso vai dar certo. Você já viu alguma boa história conversando com uma boa ideia? Ó, quanto mais velho a gente fica, menos chance a gente tem de se sentir vivo, viu? E aí? Top. Top. Olha só os protagonistas da Cidade Alerta de hoje. Ah, pô. Essa vai. Acho bem feito! Se parar de ser trouxa e ficar arrumando briga por aí. Eu até que te adoro, mas isso não é da sua conta. Pra mim, e eu não paro de ser cuzão e ficar arrastando detalhes pras suas brigas. Maravilha! Então, Alissa. Tá bom, vou cortar essa tensão sexual né. Porque a gente tem aniversário pra arrumar. Tá bom e vocês dois ó... Traje e comportamento fino hoje à noite, tá? Pera, pera, pera. Por que eu tô com a impressão de que vai dar merda? Ah, eu sei por quê. É porque você é um cuzão. Cala a boca. Ó, a gente come, bebe, qualquer sinal que vai dar merda, a gente sai. Tá? Vamos! Só sempre o mesmo povo, os amigos da minha mãe, os amigos do meu pai, o pessoal que a gente viu na escola, sempre o mesmo povo. Todo mundo que você já pegou. Ou não, né? Ou não. Ah, não, Patrick. Hum, que gatinho, né? Foi o convidou do professor, né? Foi. Ah, que fofa ela, né? Aham. Tá vindo, tá vindo. Quem? Você viu quem chegou no fim? Não, quem? O Patrick tá aí, ele veio. Ai, que bom. Mãe, para de bancar o Rodrigo Fara. O discurso que ele tá velho, tá? Que tá no plano de trato, ele bebe. Tá bom, mamãe. Oi. Galera, tudo bem? Tudo bem? Parabéns. Tá linda a festa. Obrigada, meu filho. Filho, que bom que você veio, viu? Tô muito feliz. Fique à vontade. Eu tenho que dar uma volta, falar com o pessoal, mas eu quero que você coma, beba. Fique à vontade, tá bem? Pode deixar, muito obrigado. Mãe Ara, vem com a tia aqui ajudar ela. Não, mãe Ara, não vai com a tia não. Eu preciso da ajuda dela, sua irmã tá pra lá. Tá bem com a tia aqui. Deixa eu dar tia rapidinho. Tá bom, mãe. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Gostei da camisa. Bonito colete. Obrigado. Faz tempo que a gente não se fala. É. Como é que estão as coisas? O canal no YouTube, o tratamento? Ó, o canal no YouTube tá bombando. Tá bem. Tratamento... Não quero falar disso agora, né? A gente tá numa festa. Você tem razão, desculpa. Eu tô sendo indelicado. Não, é que eu tô sendo grosso, desculpa. É, eu vou procurar alguma coisa pra comer, pra beber... Tá bom. Mas foi bom falar com você. Espero que a gente se veja de novo. Eu também. Eu também. Ai, eu juro que eu não entendo. Ele é muito furto. Shhh. Quieta. Preciso de algo, mané. Ramon? Vai. Que que foi? Tenho certeza que eu vi o Ramon Monteiro aqui. Tenho certeza que eu vou te ali na moto. Calma. Calma aí, pai. Escuta, você não lembra que a delegada falou? É o seguinte. Hoje é aniversário da sua mãe. Eu sei. Eu não quero... Eu não quero ninguém causar uma confusão. Eu sei. Eu não quero ninguém me parar na delegacia de novo. Certo? Mas ele vai estravar o... Chega. Talma aí. O que você está... Estou importantly quando eu per waking, você vai hoje... Ainda ele vai estar amanhã... Talma aí... Vai se manca aoமita se interromprestando aqui. Uma coisa é a mesma. É uma coisa, você pode encontrar uma vozomenada. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu queria comprar uma black magic Mas aí tava muito cara Essa aqui dá pro gasto Você faz filme? É vídeo pro youtube, eu tenho um canal Você é vlogger, do que você fala lá? Quanta pergunta Curioso bom ou curioso ruim Ué, tem diferença No curioso bom ele pega uma informação e se aprimora com ela No curioso ruim ele só fica vai ficar espalhando informações por aí. Nossa, isso é bom com as palavras. Fiquei extremamente curioso agora. Curiosidade boa, juro. Só queria que essa festa acabasse logo. Quer fugir daqui? Fugir pra onde? Preciso ver pra onde a curiosidade nos levou. Então vamos? Os lances desse amor já fadado à morte e a obstinação dos pais sempre exaltados. E pode ter fim em uma triste sorte. Nos próximos capítulos vereis representados. Supriremos as faltas a contento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.